Música Ajudar os pacientes que procuram o Hospital Universitário de Santa Maria Também proporcionar que a comunidade adquira peças a baixo custo são alguns dos objetivos do Brechó Beneficiente da Associação dos Amigos do USM Música Criado há 4 anos, o Brechó Beneficiente está localizado no Centro Comercial da Universidade Federal de Santa Maria e nasceu para ajudar a Associação dos Amigos do Hospital Universitário O Brechó fazem aqui, aqui no campus, em 4 anos e a ideia foi para arrecadar fundos para ajudar os pacientes, no caso, com necessidades que é a função da associação, né? Então o Brechó seria, assim, uma força maior O Brechó trabalha com roupas novas e seminovas além de vender também calçados e acessórios, como bolsas e bijuterias As doações podem ser feitas diretamente no Brechó ou na associação mas devem estar em condições de uso Nós não temos condições de lavar, de consertos, né? Então nós temos que ter roupas, assim, ó, boas e em condições Porque essas roupas, além de vendas, elas vão para o paciente Nós não podemos passar para o paciente uma roupa faltando um botão ou uma roupa suja, né? O dinheiro arrecadado das vendas do Brechó é revertido para ajudar a Associação dos Amigos do Usme na compra de equipamentos para os pacientes Vai para o hospital Que a associação se encarrega lá de colocar o dinheiro onde existem prioridades E nessas prioridades a gente compra cadeira de roda, muleta, cadeira de banho E é emprestado para os pacientes que dão alta e vão usar por pouco tempo Depois eles devolvem e a gente empresta para outros pacientes Nós não fizemos nada na associação que não seja encaminhado pelo assistente social Que ela faz a avaliação do paciente E daí a gente faz um cadastro do paciente e da pessoa que vem retirar o aparelho Porém, não é só das vendas que o Brechó ajuda a associação Além disso, muitas roupas são doadas para os pacientes que ficam internados no hospital universitário Porque muitas roupas saem daqui para os pacientes Muitos pacientes chegam no hospital sem uma muda de roupa Então a gente vem no Brechó, a gente recaba calçados, roupa, leva para os pacientes Porque muitos vêm às vezes para uma consulta e acabam ficando baixados O Brechó recebe doações de diversas pessoas Além de contar com a ajuda de empresas e lojas da cidade Que doam peças totalmente novas Temos os sócios contribuintes Que ajudam com mensalidades todo mês Temos o Brechó Que eu posso considerar o carro-chefe Porque a gente recebe muitas doações de empresários Que trocam a nova coleção, ponta de estoque Como eles conhecem o nosso trabalho, eles fazem essas doações Que é uma melhor forma de nós arrecadarmos dinheiro Porque a pessoa gosta de roupa bonita para comprar E as doações que vocês recebem, quais são as lojas que auxiliam? Porque tem lojas que auxiliam também, quais são elas? A Casa Rosa, a Praxi e a Piu Bela Depois de passar por boa divulgação Mais pessoas passaram a procurar o Brechó Hoje, boa parte da clientela são os estudantes da UFSM Nós temos muitos fregueses e freguesas novos Estudantes que residem aqui na universidade Outros que estudam aqui E a gente fica muito contente de ter essa clientela O Brechó Beneficiente funciona nas terças-feiras Das 10h às 16h30 E nas quintas-feiras, das 14h às 16h30 O Brechó Beneficiente funciona nas terças-feiras